Escutou aí? Se ligou? Essa é mais uma das furas do funk, neguinho Então pega a visão Desconfiança e discussão Botou um ponto final na nossa relação Tudo por causa da intriga da oposição Eu tive que retornar pros bailar E os amigos tá falando que eu tô mais feliz Eu tô na pista e tô tacando influenciatriz E essa vida é tudo que eu sempre quis O TBT tem várias putas jogando pra mim Nós com a Bradesco, Visa, Santander e Itaú Ela que é o menor que tem dinheiro, essa puta da sul E ela que é nós, que é do bonde do set Não deixa na voz e traz amiga que é do merda Nós com a Bradesco, Visa, Santander e Itaú Ela que é o menor que tem dinheiro, essa puta da sul E ela que é nós, que é do bonde do set Não deixa na voz e traz amiga que é do merda E essa lista ainda, se a gente dá golpe bancário Nós com a gente a camarote, manda bimbo caro Se ela joga pra bigode, pro bonde é vapo Não vai lida preferida, só me botar pra caralho Nós com a Bradesco, Visa, Santander e Itaú Ela que é o menor que tem dinheiro, essa puta da sul E ela que é nós, que é do bonde do set Não deixa na voz e traz amiga que é do merda Tchau 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 Manhã Tchau 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 Tchau, tchau.